E hoje, meu amigo, tem Valley Night, viu Scooby? Começa hoje o Valley Night do final de semana. Tô lá, viu? Tô lá, só na sofrência, viu? Hoje começa o Festo de Verão 2017. Os principais nomes da música nacional se apresentam numa super estrutura montada no bairro Coroa do Meio. Acompanhe. Os últimos ajustes são para receber as dezenas de atrações nacionais que vão fazer a festa de um público de cerca de 30 mil pessoas. Tudo pronto, com toda a segurança, estamos historiando a área final agora. Só dando os acabamentos finais para mais tarde o público curtir esse grande show. Na porta, muitos trabalhadores já aguardam a liberação do espaço Pelensurbe para ocupar a área e vender comidas e bebidas. No caso do seu Erlon, ele vai faturar muito nos drinks. É tipo um salário a mais, né, pra gente, né? Pra gente ganhar um pouco a mais. Cerca de 200 ambulantes vão estar no entorno do Festo de Verão. É importante. O faturamento já vai, né, dependendo do público. Mas, assim, é importante porque já que não tem um outro espaço para trabalhar, esse for local é terminado e a gente agradece aí a parceria, tanto do dono do evento como da Insurbe e de todos que estiverem aqui no evento para participar. Palco Bares Camarote Aju. Num 360 graus da área, já dá pra ver o que espera o folião nesse primeiro dia de agito. Como o público é enorme, o acesso à festa é aqui pela Avenida Delmiro Gouveia, no bairro Coroa do Meio, que tem um trânsito intenso nos dias normais. A SMTT montou uma operação nesses três dias de festa. Não vai haver o fechamento de nenhuma via e 20 agentes de trânsito vão estar a postos para orientar os motoristas. A operação, ela se inicia no dia de hoje, às 18 horas, até às 6 horas da manhã. No dia de sábado também, no mesmo dia e horário, a partir das 18 até às 6 da manhã, excepcionalmente no domingo, iniciamos às 15 horas, até às 2 da manhã. O coordenador de trânsito da SMTT reforça as orientações ao público. Orientamos aqueles que residem no bairro Coroa do Meio, na Atalaia, que procurem rotas alternativas, a exemplo Avenida Rótari, ali nas proximidades do terminal da Atalaia, para evitar aqui, porque haverá uma retenção naturalmente, certo? Em face da grandezidade do evento, mas que nós estaremos aqui para controlar o trânsito, com agentes operando, atendendo as ocorrências na localidade, assim como o usuário pode utilizar o 118, certo? Para ligar e para pedir o apoio da SMTT Aracaju. E é nesse espaço que a TV Atalaia vai montar o estúdio para transmissão ao vivo. O telespectador vai poder acompanhar também, de casa, todos os detalhes do Feste Verão 2017. Muitos profissionais envolvidos, centenas de profissionais envolvidos, TV Atalaia, para pegar todos os melhores momentos para todo mundo não ficar de fora de nada. Já disse que eu vou estar de Valenade, vou estar só acompanhando lá os meus colegas trabalhando, dando aquela força necessária nesse momento tão importante, viu? É, Larandrade!